Olá portistas, bem-vindos ao FC Porto News, o canal dedicado a trazer-te as últimas notícias sobre o Porto. Não te esqueças de subscrever e ativar as notificações para não perderes nenhum conteúdo e deixe vosso comentário. Vamos ao vídeo. Fim do jogo em Vila do Cone Sem grande brilho, o FC Porto consegue mais uma vitória arrancada a ferros, novamente com uma arcana vestida capa de herói. Apesar da pouca criatividade no ataque, muitas vezes esperante, os dragões conseguiram encontrar o caminho para o gol e alcançam uma vitória que traduz maior domínio portista. Com este triunfo, o FC Porto iguala Sporting e Vitória Guimarães na liderança do campeonato. Não se esqueçam de subscrever o canal. Obrigado por assistires, até o próximo vídeo.